A partir de domingo os celulares do Amazonas vão passar a ter mais um número, o 9, que vai vir na frente do número que você já tem. O novo dígito é novidade para muita gente. Sabia que a partir desse domingo os números de celulares vão ganhar um novo dígito? Não sabia não. Mas tem gente que foi avisada pelas operadoras. Chegam umas mensagens da operadora dizendo que vai ter esse ecréscimo. Fiquei sabendo assim através de mensagens que foi chegando. Bom, no caso, como vai acrescentar mais um número, é meio complicado porque tem que ficar decorado e tal. O Amazonas possui atualmente 30 milhões de possíveis combinações para números de celular. Isso significa que a mudança não seria necessária aqui. Mas por questão de padronização, o estado vai aderir ao novo dígito e agora serão 100 milhões de possíveis números para celular. De acordo com o coordenador da Anatel, a mudança veio devido aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que atingiram o nível máximo de números para os telefones móveis. A implementação desse novo dígito era para aumentar a disponibilidade de números do serviço móvel pessoal. E o outro motivo é a padronização na marcação das chamadas, ou seja, todos os aparelhos celulares, todos os números celulares, a nível de Brasil, contendo nove dígitos. Para a Andresa, quem já tem os números salvos na agenda do celular vai ficar um pouco confuso. Eu não acho que isso vai ser uma coisa ruim de decorar, mas eu acho que não só o estado do Amazonas deveria receber essa informação, como também outros estados deveriam receber, porque caso alguém queira ligar para o número de Manaus ou do Amazonas, não vai estar bem informado. A mudança começa a partir de domingo, às 10 horas, horário local. Os números de celular ganharão o dígito 9 na frente do número atual e acontecerá em duas etapas principais. Ligações locais ou SMS com os números de 8 dígitos ou 9 dígitos serão aceitos. E a segunda, a partir do dia 12 de novembro. Ligações e SMS só poderão ser feitos com os 9 dígitos. Dois casos suspeitos da febre chikungunya fizeram a campanha de combate ao mosquito ser reforçada. Os pacientes já tiveram alta e retornaram para os países de origem. Os resultados dos exames, que devem confirmar se é ou não febre chikungunya, devem chegar a Manaus na semana que vem. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, tanto a venezuelana quanto o colombiano vieram de uma área da Venezuela onde há um surto da doença. Nós não podemos impedir exatamente o direito de vir das pessoas. Consequentemente, se nós estamos hoje numa cidade na qual há a presença do mosquito transmissor, que é o mesmo transmissor da dengue, as pessoas que chegam aqui doentes, esse mosquito pode sugar o sangue dessas pessoas e aí, depois de alguns dias, começar a fazer a disseminação para outras pessoas da capital. Os dois casos suspeitos de febre chikungunya deixaram Manaus em alerta. Ainda que eles não sejam confirmados, a maior preocupação das autoridades de saúde é evitar um possível surto da doença. Para isso, é preciso combater o mosquito da dengue. Na semana que vem, a campanha de combate à dengue vai ganhar reforço, apesar do número de casos da doença ter diminuído. É que o mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor também da febre chikungunya. Quanto menos criadouros a cidade tiver, menor a chance da doença se espalhar. A polícia começou uma operação para combater roubos e furtos no Galileia, zona norte da capital. A operação integra polícias militar e civil em trabalho ostensivo de combate à criminalidade. O policiamento na rua agradou. O que nós queremos ver é isso, a polícia militar trabalhando para o bem comum da comunidade. A gente pode até andar mais tranquilo na cidade. Nos últimos meses foi registrado o crescimento dos casos de roubos e furtos no bairro. Então a demanda chegou para a gente, para a Secretaria de Segurança Pública, e em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, nós estamos implementando essa operação. O trabalho da polícia deixa mais tranquilo o empresário que desistiu de um negócio por causa dos assaltos. Montei um mercadinho no bairro Terra Nova e em um mês eu sofri dois assaltos, por sinal esses dois assaltos no mesmo dia. E aí decidimos que para a segurança era melhor fechar o mercado, né? E aí vendi e hoje não tem mais. É lamentável, né? Segundo a Polícia Civil, o aumento do crime em áreas como o Galileia pode ser devido ao reforço do policiamento em outros locais. Por exemplo, a proporção que se concentra a polícia no combate a essas demandas em uma determinada localidade, o criminoso tende a migrar. Outra, são as facilidades de fluxo das pessoas. O Galileia tem aproximadamente 4 mil moradores. A operação segue por tempo indeterminado. Denúncias podem ser feitas pelo telefone direto da Polícia Militar. O 8842-1697. Esse telefone fica 24 horas ligado. É o telefone do supervisor da área. Qualquer denúncia, crítica, sugestão, cobrança de policiamento, O comunitário pode estar ligando para esse telefone, 842-1697. Tem também o telefone do comandante 15ª CICOM, que fica comigo. É 8842-1724. A seguir, comércio, aposta em novidades para a festa de Halloween. Você vai ver também. Jacaré de 3 metros é capturado no porto do São Raimundo. É logo depois do intervalo. Tchau, tchau, tchau.